Estamos na torcida, fique de olho na sua aposta, bolas posicionadas, chegou a hora, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 1 a 80. Sorteio da Team Mania, estamos na torcida. Bola preta, número 57, preta 57. Você ganha a partir de 3 acertos na Team Mania, hein? Boa sorte! Bola vermelha, número 11, vermelha 11. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola rosa, número 66, rosa 66. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Bola azul, 65, azul número 65. Qual é o seu time do coração, hein? Logo na sequência, estamos na torcida. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Falta pouco, você ainda tem chances. Bola verde, número 13. Verde, 13. E agora, o sétimo e último número da Team Mania. Vem sorte, vem sorte. Bola azul, número 15. Azul, 15. Vamos conferir. As sete dezenas sorteadas no concurso 1668 da Team Mania foram 57, 11, 66, 65, 01, 13 e 15. Auditoras, confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa da Team Mania realizada, validada por nossas auditoras populares, conforme explicamos. Agora, o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. Eu vou convidar o Sidney, nosso colega da Caixa, Priscila, nossa garota da sorte. Vão realizar este procedimento, recolhendo as bolas sorteadas na Team Mania. As bolas serão colocadas em cima do globo número 3, para a realização do sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Team Mania. Ou seja, 80 bolas numeradas de 0 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Sorteio da Team Mania, concurso 1668, com o prêmio estimado em 12 milhões e 200 mil reais. Muito dinheiro na Team Mania hoje, boa sorte para você que apostou. Você tem mais uma chance de ganhar. As auditoras populares Leane Pereira e Camila Bezerra, atentas a este procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 3. Tudo pronto? Passaremos agora ao sorteio do time do coração. Bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sorteio do time do coração. Boa sorte! Bola rosa, número 46. Rosa, 46. E o time do coração é Náutico, de Pernambuco. Náutico, de Pernambuco, é o time do coração. Auditoras, confirmo? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Você pode conferir logo mais após a apuração de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet. loterias.caixa.gov.br aqui.